Férias maravilhosas, dando uma volta aqui com meu amigo Rodrigues, de Brasília, mas de Fortaleza também, na Avenida Beira Mar de Fortaleza, esse paraíso, coisa linda, tudo é perfeito na minha cidade. Turista na própria cidade é a melhor coisa do mundo, não é não? Com certeza. Então vamos lá curtir, dar essa volta na Beira Mar, curtir, dar uma corridinha, tomar um banho de mar e começar essas férias.